Olá tudo bem aqui quem fala é o Flávio Vasconcelos e no vídeo de hoje vai falar sobre como ganhar dinheiro rápido na internet isso é possível bom antes de começar esse vídeo se inscreva aqui no nosso canal marque o sininho para você notificar sempre postar novos vídeos aqui no canal e também aproveita aí e deixe o seu like aqui no vídeo ok bom se você vem atrás dessa procura como ganhar dinheiro rápido antes de qualquer coisa para falar que eu tenho 10 anos e 10 anos trabalhando na internet então eu vi de todas as possibilidades possíveis né quase todos vão botar assim que existe muitas muitas propostas da internet tá e eu tenho para te dizer é que não é possível ganhar dinheiro rápido na internet tá e pelo simples fato quando você procura ganhar dinheiro rápido você vem com o pensamento de ganhar dinheiro em três dias e cinco dias em dez dias em 15 dias tá e muitas propostas que vem disso tá mas não tem como acontecer isso tá isso é muito rápido na verdade tá o trabalhar pela internet trabalhar em casa pela internet ou ganhar dinheiro em casa pela internet né ele precisa de um processo tá e esse processo leva um tempo é só pensar como ganhar dinheiro rápido aí você precisa fazer uma informação para ganhar dinheiro rápido na internet certo então você precisa aprender o que que você precisa fazer e esse processo de aprender o que você precisa fazer para ganhar dinheiro na internet que é um pouco demorado tá justamente porque você vai aprender e vai depender do da carga horária que você vai utilizar para aprender para aprender esse aprendizado né então vamos botar vamos voltar do início para aprender a ganhar dinheiro na internet você vai precisar ter um curso ok um curso um curso que ensine o passo a passo para você trabalhar em casa pela internet ok esse curso vai ter diversos vídeos que vai te ensinar o passo a passo tá pra você ver esse vídeo você vai ter que ter tempo certo então como todo mundo trabalha né a maioria a maior parte de quem procura como ganhar dinheiro na internet a gente trabalha no serviço né offline das 8 a 5 das 9 a 6 das 10 a 6 seja ou dia inteiro né vai ter uma carga horária pequena para estudar esse curso né então quer dizer vai ter duas horas por dia né não vai poder ver eles 10 vídeos por dia esses curto o curso normalmente ele tem várias aulas porque é um processo que você precisa aprender então não tem como você aprender de uma forma rápida e correta então você como mais pode fazer é pular as aulas e tudo mais então esse processo vai levar um tempo então por causa desse tempo não tem como ganhar o dinheiro rápido mas sim quando você adquire um bom curso que ensina você trabalhar em casa é possível ganhar dinheiro na internet e depois que você aprende tá vai ser muito mais fácil ganhar dinheiro trabalhando pela internet ou ter o seu negócio online tá do que no início tá então que deixar claro esse vídeo não é possível ganhar dinheiro rápido na internet tá propostas assim que foram apresentadas para você você fuja não tem como se tivesse nesses dez anos que eu estudo a forma de ganhar dinheiro rápido ou formas de ganhar dinheiro pela internet não tenta adquirir muitos cursos com essa proposta no início quando eu comecei então pode ter certeza adquirir vários cursos quem tem essa proposta e não tem como ganhar o dinheiro rápido tá mas sim é possível ganhar de internet e se você quiser aprender como ganhar de internet eu vou deixar o link do curso abaixo aqui recomendo e esse curso sim ensino passo a passo lá você vai ver o vídeo lá você vai ver demonstração de ganhos prints de ganhos e realmente é possível ganhar de internet mais rápido não tem como ok e se você gostou desse vídeo se inscreva no nosso canal marca sininho e já deixa o like aí tá que isso vai nos ajudar muito e levar esse vídeo para outras pessoas que também procuro por formas de ganhar dinheiro rápido mas então é iludida por outras propostas só gastando o seu dinheiro ok então é isso como se prevê esse vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo é mais e aí do o não